Oi, coloridinhos! Ah, olha esse comentário! Esse tal de Sigma disse assim Vira homem, bi... Eu não gosto desse tipo de comentários Na real, eu acho que os Sigmas não gostam dos coloridinhos Mas a gente é tão legal, tão divertido Não é Não é Não é Eu tenho uma relação entre bem e mal com esse cara Uma, porque ele é muito engraçado Mas duas, porque a voz dele me irrita Ai, irmão, como cada um tem sua voz Eu sei, eu respeito, mas me irrita Ai, mas que grosso Mas é a minha opinião, meu amor Mas mesmo assim eles não gostam Ah, já sei! Sempre quando o coloridinho ver algum Sigma A gente vai cercar ele e vai por um monte de arco-íris Daí pra onde ele olhar, vai ter todas as cores do arco-íris Talvez ele passe mal por não estar adaptado Não faz isso Não faz isso Não faz isso Ai, louco Mas por quê? Faz o teste Faz o teste Não tô bravo Esse vídeo eu não tô bravo É por ironia Mas nós vamos conseguir E talvez assim a gente pode tornar ele um coloridinho Ai nós vamos poder falar esse comentário do mesmo jeito Tipo assim Ai, eu manjo minha língua Já salou Tipo assim Vira coloridinho E... Vai ficar legal Não vai Não vai Vai ficar tudo Menos legal Não vai ficar legal não É sério É sério Se esse ficou coloridinho Por que não pode dizer Se esse é um pretinho Um preto Uns tons de preto 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 sabá Preto black Preto escuro Preto platinado Vou lançar a saga dos pretinhos então E aí Ah, 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 ah.